Música Postos de gasolina que vendiam combustível adulterado em Teresina, no Piauí, foram condenados depois de uma ação civil pública do MPF no Estado. Veja na reportagem. Checar a água, o óleo do motor e calibrar os pneus são medidas que garantem uma vida útil maior aos automóveis. Outro cuidado importante é com a qualidade do combustível. O que eu sei é que danifica o motor, estraga as partes internas do carro. Fica falhando, aí depois começa a apresentar diversos outros problemas. O uso de combustível adulterado provoca grandes danos aos veículos. Começa a afetar o sistema de injeção, que são os bicos e as sondas. Com o motor trabalhando de uma forma irregular, dado a gasolina não proporcionar a queima ideal, aí vai afetar os tunchos, vai afetar segmento e, por conseguinte, vai haver uma carbonização no motor. A Agência Nacional de Petróleo é a responsável pela fiscalização dos produtos oferecidos pelos postos de gasolina. Em Teresina, a vistoria é feita periodicamente pelo Laboratório de Análises de Combustíveis, a Lapetro, com o objetivo de garantir a qualidade do combustível oferecido ao consumidor. Tipicamente, a adulteração no etanol coloca-se mais água, então dilui-se o combustível. Na gasolina, via de regra, a adulteração é adição de solventes. E no diesel, da mesma forma, solventes. Apesar da fiscalização, a condenação de quatro postos de gasolina que forneciam combustível adulterado veio depois de uma ação do Ministério Público Federal no Piauí. Com a comprovação das irregularidades, os postos foram condenados a pagar multa, indenização e ainda podem sofrer sanções penais. Esses postos, o juiz fez a condenação não apenas de multa, fixado no valor de 5% do faturar com base no faturamento líquido do exercício anterior, bem como um valor a ser alcançado através da execução da sentença por arbitramento de perdas e danos à sociedade. Com a condenação destes postos de combustível, o Ministério Público Federal espera inibir que esse crime continue a prejudicar o consumidor. A partir do momento que existe uma resposta do Poder Judiciário a essas ações que são de natureza criminosas, elas visam sim a inibir aqueles eventuais infratores para que venham a cometer esse tipo de ilícito. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que 5% das gestações registradas no país resultam no nascimento de crianças com problemas congênitos ou doenças genéticas raras que podem comprometer o desenvolvimento e a qualidade de vida. No Brasil, o atendimento na rede pública de saúde para esses pacientes é precário e o MPF no Rio Grande do Sul pressiona o Ministério da Saúde para mudar esse quadro. O paciente do quarto 1053 do Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um menino de 6 anos. Elias Guilherme é portador de uma doença rara, transmitida geneticamente. A adrenoleucodistrofia, ou ADL, é um mal degenerativo incurável que causa mutações genéticas que destroem o sistema neurológico. Mas é possível inibir a evolução se o problema for descoberto precocemente. A alteração genética também é conhecida como o mal de Lorenzo e já foi tema de um filme baseado em história real que descreve a luta de um casal em busca da cura para a doença do filho. Como no filme, Dona Luciana, mãe de Guilherme, luta para conseguir medicamentos e tratamento para o filho porque casos como o dele de portadores de doenças genéticas raras não tem cobertura pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Eu descobri há tempo, só que lá no meu estado eu não conseguia ajuda financeira porque ele precisava de transplante de medula e ele precisava de um óleo que vem dos Estados Unidos que é o óleo de Lorenzo. E eu não tive isso. Aí eu comecei a vender tudo o que tinha para mim tentar salvar a vida dele mas não foi suficiente porque são muitos exames, muitas viagens, gasta muito. Luciana e representantes de associações que lutam pelos direitos de pacientes com doenças genéticas raras participaram de uma audiência pública em Porto Alegre organizada pelo MPF no Rio Grande do Sul. A proposta foi a de debater e buscar alternativas para implementar a política nacional de atenção integral em genética clínica no Brasil. Há necessidade, sim, de se estabelecer uma política pública e há necessidade, sim, da formação de um grupo de trabalho. Porque é muito caro tratar o MPS. Eu acredito que isso aqui é o início de uma discussão. Para o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul há omissão por parte do Ministério da Saúde em relação ao atendimento médico desses pacientes. Este procurador regional da República afirma que o alto custo dos medicamentos e o número reduzido de pacientes não são justificativas para as doenças raras não terem cobertura pela rede pública de saúde. Eles não estão de acordo com o que nós entendemos por direitos humanos, direitos à saúde, integralidade do sistema único de saúde, universalidade do sistema único de saúde. Doenças genéticas com o mal de Lourenço podem ser detectadas logo após o nascimento da criança por meio do teste do pezinho. O exame completo pode identificar mais de 30 doenças, mas a opção oferecida pelo SUS é limitada e só consegue detectar algumas. Especialistas em ciência e genética clínica que participaram da audiência defendem desde o acesso ao diagnóstico dessas doenças até a efetiva atenção à saúde dos pacientes. Vários tratamentos são obtidos via judicial e nós sabemos que a judicialização é um processo que onera todo o sistema. Se fosse possível, então, protocolar pelo menos uma parte de tratamentos e medicamentos, nós acreditamos que isso seria mais econômico até para o sistema também. A Procuradora da República, responsável pelo caso, afirma que a luta do MPF em defesa desses pacientes não é nova. Ela explicou que a proposta da audiência é identificar os pontos essenciais a uma política eficiente de atenção integral a portadores de doenças genéticas raras. Tem uma política que ela é de 2009, início de 2009, que ela prevê uma atenção integral em genética clínica, no SUS, só que essa política, ela, infelizmente, não foi estruturada, ela nunca saiu do papel, é necessário que se dê efetividade a ela, é necessário uma regulamentação para que ela possa se tornar efetiva. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico.pgr.mpf.gov.br Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com.tvmpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri